Então, galera, esse aqui é o meu material de trabalho. É tudo que eu preciso para desenvolver bem a obra do Senhor. Meus CDs, tenho aqui, tenho aqui também, tenho mais alguns guardados. É o livro de teologia básica, curso de capacitação, que eu sempre recorro, porque a gente sempre precisa estar aprendendo. CDs, aqui ensino da Bíblia, conhecimento e diversão sobre o maior imóvel. O livro mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada, best-seller, é a nossa bússola, é o nosso recurso, é Deus falando conosco. Aqui está a minha Bíblia Pentecostal, ela tem muitos recursos para a gente aprender. Eu sempre recorro quando eu preciso de alguma coisa, algo que eu não sei. Eu recorro porque tem muita coisa interessante para a gente aprender, para a gente trazer para o nosso dia a dia. Tem as referências. Eu tenho outras Bíblias, mas eu gosto muito dessa Bíblia Pentecostal. É a Bíblia que eu mais me identifico, assim... A Bíblia é a mesma, né? Mas os recursos que eu mais me identifico é da Bíblia Pentecostal. Esse aqui foi um estudo que eu fiz, 13 livros. E tem coisas muito interessantes que eu também sempre recorro. Aqui é um livro que fala sobre Assembleia de Deus em Joinville. Tem toda a história da Assembleia de Deus em Joinville. Enfim, os meus CDs, os meus livros. Esse aqui eu nem abri ainda. Dicionário, que a gente sempre precisa recorrer. Aqui é um livrinho do Marcos Lucado. Muito bom. É o que nós precisamos para desenvolver bem o trabalho, né? Desenvolver bem a obra do Senhor. Agenda. Minha harpa cristã. Para a gente louvar os nossos hinos congregacionais. Que não pode perder esse costume, porque é um costume muito bom. E todo mundo participa. gonna be数 assim. Vamos lá.